Só tem homem feio aí? Disfarce e faz, que nem me viu, não me ouviu te chamar Disfarce assim de mim, que nem se faz com qualquer um, agora eu sei Passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu Agora eu sei, 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 passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu Já sei que um é bom, dois é bom e três é demais Eu fico louco de filmes de um outro rapaz Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu Agora eu sei, 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 passei por cada papel e rastejei, acordei no rastejei Na madrugada Na mesa do bar Loiras geladas Vem me consolar Qualquer mulher é sempre assim, vocês são todas iguais Nos enlouquecem, então se esquecem, já não querem mais Agora eu sei, passei por cada papel e rastejei, tentando entrar no seu céu Aparecei, sei, sei, mas eu por cada papel E adeus, eu acordei no campeão Mais! Quanto mais? A madrugada Na mesa do bar Loias geladas Vem me consolar Passei por cada papel E rastejei Passei por cada papel Não viaguei Quem é porteiro do bordel Música 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 Legenda Adriana Zanotto